Não é o fim Não é o fim Não é o fim Não é o fim Os olhos sem cheirão de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida e você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz, a que se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida e você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz, a que se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Pode chorar Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Eu vou voltar pra você Obrigado.